No Vale do Aço, a população de Timóteo viveu momentos de aflição. Com os confrontos entre gangues dos bairros Alvorada e Ana Moura, um homem de 30 anos morreu durante o tiroteio. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam a situação. Disparos de armas de fogo, bomba E o medo dos moradores. Mata a gente inocente, né? Tristeza é essa. Os ataques foram registrados no último fim de semana em Timóteo, após três pessoas serem baleadas no sábado. A ofensiva foi uma forma de retaliação motivada e orquestrada por rixa entre facções criminosas do bairro Alvorada e Ana Moura. No primeiro momento, nós tivemos um ataque no bairro Ana Moura, onde foram vitimados três indivíduos. Dois desses indivíduos sem gravidade e um terceiro indivíduo com gravidade recebeu um disparo de arma de fogo no abdômen. Passou por cirurgia, inclusive. E tudo indica, segundo informações, que não corre risco de morte. Esse fato ocorreu no sábado à noite, por volta de 22h40. E na manhã do domingo, né, o dia 5, por volta de 5h30 da manhã, nós tivemos um outro ataque, né, homicídio tentado e consumado no bairro Alvorada. A briga entre as gangues deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. De acordo com a polícia militar, os ataques possuem relação com o tráfico de drogas. Seis pessoas foram detidas. Entre os detidos, suspeitos de participarem dos ataques, quatro adultos e dois adolescentes. Todos com passagens policiais. Com eles, a PM apreendeu rádios comunicadores, balanças, drogas, armas, munições e um colete balístico. Nós tivemos aí um resultado importante, né, em relação à localização de autores, condução de quatro autores maiores de idade e outros dois adolescentes. E uma grande parte do material localizado foi com essas pessoas, drogas, né, uma arma de fogo supostamente utilizada no delito, balança de precisão, rádios comunicadores e até um colete, né, segundo o que consta, um colete à prova de balas.